Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês o meu primeiro barradinho em toalha de rosto, né? Como vocês veem aqui no canal, eu gosto mais de trabalhar com o barbante, né? Mas eu me arrisquei e fiz um barradinho. Pessoal, essa minha toalha tem 41 cm por 70, né? Ela é 100% algodão. E daí, o que vocês acharam do meu barradinho? Esse barradinho eu fiz com a linha Anne, né? Eu fiz lá pelo canal da professora Simone. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Pessoal, lembrando também que estamos quase chegando aos 2 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, compartilhe e curte muito. Um beijo e até o próximo. Tchau!